No momento da ação, a unidade será absoluta. Conversei essa semana com o presidente Fernando Henrique, hoje ambussei com o senador José Serra e com outros líderes do partido. Há absoluta convergência entre nós. Nós não vamos nos precipitar, nós não vamos fazer nenhuma ação panfletária, como fez no passado o PT. Vamos fazer o papel que cabe à oposição, fiscalizar o governo, investigar onde as denúncias sejam contundentes, e muitas delas são, e a partir daí nós vamos definir qual tipo de ação nós vamos empreender. Nós nem pedimos prazo ao jurista Miguel Reale. Ele está examinando todas essas frentes, se detendo especialmente nessa do Tribunal de Contas. Algumas outras informações estão sendo colhidas por nós, como, por exemplo, o fato de que esse ano dos primeiros meses pode eventualmente ter havido continuidade dessa ação que configura crime de responsabilidade, o que agrava a situação do governo, e analisando essas outras frentes, tanto na Junta de Justiça Eleitoral quanto na Contraloria Geral. Não temos prazo para isso.